Olá, bora começar, rapaziada, bora de gameplay, clã. Pra quem não viu ainda, iremos repassar a formação de novo. Repassaremos a formação, se liga. Garra das águas, criminosa, cheio de cura, veneno, baleinha, golfinhos, mais cura, mais veneno, mais cura, 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 muita cura. Ino, por que a Ino? A Ino, o bom da Ino é que ela é barata, então ela comba bem com ninjas que tem pouco custo de chakra, por exemplo, o Minato, Jounin, Kushina, tá ligado? E ela tem um ótimo controle, ela tem dano garantido e controle na esotérica, então você consegue remover o estado positivo do cara, controlar e tudo isso, muito bom, de vista. Fora aquela perseguição dela, ela causa confusão e diminui o próprio resfriamento da exot, então, tipo, reseta, que é gode. E ela tem aquela passiva que ela faz com que os três primeiros ataques ali que a sua equipe toma, ela faz com que seu time aumenta a resistência e defesa deles até o final da rodada, em 100%, roubada, hein? Kushina pra poder espalhar o veneno, porque a gente tá batendo com veneno aqui, né? Então a Kushina consegue remover a imunidade natural dos ninjas inimigos e Karim de Natal pra poder dar a toxicidade dela na perseguição de 10, que é bem fácil de atingir e botar pinheirinho e reduzir a resistência e a defesa dos caras, porque isso é bom também, ajuda muito a dar dano com veneno. E é isso aí, rapaziada. Bora de gameplay avançado. Tá chovendo o Naruto? Não vai falir então, rapaziada. Ô, grande dia. 1x0 para a comunidade não tóxica desse jogo. Já que tá chovendo o Naruto Ronin no BR, quer dizer que o jogo não vai falir. E eu jamais iria fechar uma empresa que tá dando lucro. Que tá vendendo seus produtos, né? E tal. Porque é o mundo do business e assim. Olha como vem. Nossa, vai resetar nós, clã. Grande dia. Ai, meu Deus. Ai. Vamos tentar dar um ataque aqui. Pra ver se dá um daninho. Tei. Nossa, mano. Olha o dano. Olha como vem. Aí, ó. Entra a toxicidade. Entra as biribinhas da Inu. A nossa defesa e resistência já já vai subir. A Inu cura para caralho. Garra também. A Karim também. Então, tipo... Delícia, hein? E agora, na próxima rodada, a gente pode utilizar... Nossa! Olha o dano que deu. Olha o dano que deu de veneno, feio. Olha lá. A Inu é ótima pra isso aqui, ó. A gente conseguiu combar. Mesmo sem a Kushina. E agora, pra poder matar essa Konan imune. Agora complica o pai. Tá bom que a gente foi combado, né? Ele resetou nós. Beleza. Na próxima rodada, a gente remove a... Não, ele não vai ter mais imunidade. A gente só começa a dar dano mesmo. Olha lá, ó. Arvrinha da toxicidade. A Karim também dá na perseguição. E o que é toxicidade? Vocês devem estar se perguntando aí. Deixa eu ver. Não, não tem ninguém perguntando de toxicidade. Mas eu vou responder mesmo assim. Toxicidade nada mais é do que um veneno com acúmulos maiores de veneno. Então, por exemplo, se o seu veneno a cada hit acumula uma vez, um hit de toxicidade podemos imaginar que acumula cinco vezes. Então, ele bota o veneno lá no talo. Entendeu? É isso aí. E bora de próxima luta. Podia ter dado uma marca antes. Verdade, né? Rate aí. Jogador limitado. Ah, meu pau aqui que é limitado na sua boca. Essa boca de veluda aí. Essa boca... Essa boca curta aí. Nem cabe tudo. Olha como vai o pinheirinho. Vai ter aí. Nossa, é o Hike aqui despertado, rapaziada. Vamos de gameplay advanced. Ah, não. Flopou. Ai. Meu Deus. Ai. Eita. Ai. Toma ali. Mas cadê o teu chakra? Cadê o seu chakra, feio? Tá trolando. Ah, é o Lâmina que pega chakra. Não é? Mas não faz sentido nenhum botar o Lâmina pra catar chakra pro Haikage. Meu Deus. É isso mesmo que ele tá fazendo. Não tem como, cara. Vai flopar mesmo. Não vai rolar. Você é muito tóxico, feio. É. Hoje eu tô tóxico. Olha aqui. Olha como vai. Toma ali. Olha o veneninho. Toxicidade. Vai, Toma ali. Olha essas biribas, feio. Haikage trabalhando pra nós. O veneninho já tá ticando quando o Pinheirinho jogar os presentes de Natal. É... Já era. Lembrando que o Pinheirinho pode tanto curar o seu time, né? Como fazer o veneno no time do inimigo. É aleatório. Entendeu? Tipo... Qualquer momento pode estar com qualquer coisa. Toxicidade é a comunidade do Lumeirinho. Olha que maldade. Meus inscritos não são tóxicos. É que ninguém aguenta brincadeira nesse mundo. O povo tá muito Nutella, tá ligado? Não aguenta uma zoeirinha. Eu mostrando minhas fotos de sereia na live aqui ontem. Super suave. Tipo, dando risada junto e tal. Agora se fosse de outra pessoa seria tipo... Ai... É... Vou te dar strike. Não mostre minhas fotos de sereia. Eu não gosto disso. Eu não acho certo. O bom que a Kushina consegue botar veneno no Naruto, né? Um ninja intocável. Lumeirinho. Dando aula de câncer. Ninguém banhe ele. Não. Eu tô ensinando variáveis pra vocês jogarem de forma divertida. Entendeu? Porque... Nossa. Ninguém aguenta mais jogar de Naruto, cara. Olha esse maluco aqui. Você liga. Olha a gameplay avançada dele. Olha lá o dano sendo causado. Eita rapaziada. Tô preocupado, hein? Vai, tome ele. Eu vou botar uma cura. A cura não aí se protegeu. Mas protegeu o que sabe. Porque foi de base. Sabe uma coisa aqui? Uma dica de ouro pra vocês que jogam Naruto Online. E que eu vejo que o pessoal comete muito erro. É... Tentar proteger ninja morto. Nunca tentem salvar um ninja morto, cara. Por exemplo... No caso aqui é a Korenai, né? Tá com o escudo nela mesma. Cara, ela já tá no caixote já, mano. Já era. Não tem que salvar. Seria muito mais interessante jogar no teu primeiro movimento. Ou no seu segundo. Que é um ninja que tem mais equipamento. E pode durar mais na luta. Você tentar proteger morto. Não compensa. De nenhuma forma. Então se você por acaso tem enfrentado um jogador muito forte. Muitas vezes é melhor você botar aquele escudo ali. No seu primeiro movimento, né? Nem que ele nem cure. Entendeu? Não precisa nem curar. Só de proteger ele. E já tá God. Já é uma pós-vida boa pra ele ali. Fica a dica aí. Se você tomou tipo 20k de dança. Não vai ser uma cura de sete que vai te salvar. Vai dar merda. Eita. Ó. Tei. Os nego não cansa de usar Naruto bola, gente. Sem criatividade. Eu não gosto não. Nossa, precisa muito resetar com o China, mano. Vai poder ganhar dessa luta logo. Quanto força ele tem? 192. Cara, olha como segura a luta, feio. Olha como ele segura a luta. Segurando... Okinou. Se liga. Eu não vou combar agora. Porque eu vou esperar a Inu corar a Karin. Olha lá. Corou a Karin. A gente tem nosso combo. Tá ligado? Aí a gente vai poder tacar mais venininho. Bem que eu acho que ele vai morrer agora. Aí já era. Demora muito, né? O Naruto demora pra resetar com o China. É frustrante. Deixa eu tentar pegar um combo aqui. Deixa eu ver. Ó, tô em terceiro, cara. Vai, rapaziada. Combo. Vou pegar... Deixa eu ver. Ah, não tem ninguém com combo disponível. Warlock. É esse maluco mesmo. Não. Não deu pra pegar ele. Ah, não, cara. Pô, se bobear é melhor esperar. Ah, o Min liberou, feio. Nossa, o Min deve estar de Naruto, hein? O Min é jogador de Naruto. Deixa eu ver. Tá de Kakuzu? Olha o Min, cara. O Min tá rico. Ah, mas tá jogando sem despertar, meu Deus. O Min tá na fome. Caralho, Min. O Pride nem pode dividir uns cupons com os camaradinhas dele. O Pride é foda também. Nossa, deu 21 mil. Eu falei, fodeu, né? Matou a coxinha. Não, foi 21 mil no Pinheirinho. Que susto, cara. Nossa, toma lá no seu cu. Eu pensei que você tinha metido 21k no meu primeiro movimento destacado perfeitamente ali. Ah, Conan desvia do que mesmo? De perseguição, né? Ou não? Ah, desvia de perseguição. Começa a dar veneninho nele. Vai, tome ele. Ele não tá com o Kakuz ainda, né? O Kakuzu é ninja de ataque básico, né, cara? Tipo... É, é aquele negócio. Ele é meio... Nossa, mano. Você vai gastar todo o chakra mesmo? Caralho, na maldade. Vou esperar o Kakuzu dele bater uma vez. Olha lá. Bateu uma vez. E que aí eu posso usar... Ó. A nossa cura. Nossa, deu uma lagada monstra ali, hein? Caralho, deu uma lagada monstra ali, mano. Eu me caguetei. Nossa, mano. Trolei. Trolei, fé. Bom que eu vou poder... Eu vou recuperar toda a vida. Se liga. Eu tenho certeza que eu vou pegar toda a minha vida, fé. Olha essa Konan. Meu Deus. Cura aí, rapaziada. Vai, cura. Nossa, tomei muito dano, fé. A cura não saiu. Demorou três dias pra poder sair a cura. Eu não sei se foi por causa da animação dos dois movimentos do Kakuzu. Kakuzu que bugou o nosso rolê. Ó, o Gara vai de base. Olha a toxicidade como que funciona, cara. Que bagulho roubado. Eu vou tentar controlar o Kakuzu dele. Esse pau acho que dá, hein? Vamos ver. Ah, controlamos. Eita, já era. Ah, esse vai embora mais cedo hoje. Ó lá, vamos curar. Aí depois agarra a cura. Todo mundo curando. Ó, aquele lag quase que me lascou, rapaziada. A defesa que aí no dá demora pra subir. Porque o Kakuzu, ele bate parcelado, tá ligado? É, um hit dele conta como um hit. Então é meio troll isso. Eita. Não, eu gosto da mana. Foi quase, hein? Foi quase que matou. Vou botar o pinheirinho de novo. Olha como vai. Não dá pra combar o Kakuzu, né, cara? Que merda. Ó, a toxicidade entrou nele. Beleza. Olha como o Pizinha tancando. Cara, tô tancando o primeiro movimento dele de forma linda. Parabéns aí aos envolvidos. Controlamo de novo. Quanto força main tem? 250? Cara, tamo tancando o Kakuzu full buff ali no pique. Agora não mata mais nós. Agora ele vai de base. Olha lá, ó. Tei. Vai morrer. Ou imagina... Ah, não. Devia tacar a toxicidade nele. Ele ia morrer, feio. Você trollou. Lumei, você viu o novo vídeo do Lau? Ele lutou contra a Yuna e perdeu feio. Ah, mas a Yuna é mó forte. Chega a ser judiação, né? Nem se compara. Eu, às vezes, perco pra Yuna. Bem, não lembro de ter perdido pra Yuna. Ah, não. Perdi sim. Perdi na arena, né? Eu perco na arena pra ela. Ah, naquela arena de ataque de 40 mil perseguições lá. Ó. Boa, rapaziada. Grande dia. Pegamos o combo de um cara forte. Agora a gente tá mais ou menos tranquilo. Tá todo mundo sem combo, né? Ai, vou ter que pegar o Daisuke, cara. Eu não queria matar o Daisuke. Eu não queria matar o Daisuke, mano. Mas é o único jeito de eu tentar ganhar algum ponto. Porque o pessoal tá na minha bota. Daisuke! Meu Deus, o Silvio Santos liberou, rapaziada. Fudeu, onde que ele tá? Arruma uma luta rápida? Não, ele vai me atacar, mano. Não. Nossa, se o Silvio Santos vier, eu vou ficar muito chutado. Eu vou comer o cu dele mentalmente. Aí vai ver que ele tá aqui no meio do povo, tá ligado? A Yuna ali. Pegar um cara aqui antes que o Silvio Santos venha comer minha bunda. Ah, não. Ele tem Naruto. Ô, caralho. Maluco de Naruto. Olá, usando o Punho no plano da Yuna querendo Chakra. KKK, parece o Lumei. Ô, vocês estão ligados aqui? Tudo que vocês estão falando aí contra o Law, ele vai usar contra vocês depois, né? Porque ele vai ficar no meu vídeo. Então, é bom que vocês, ó. Eu não respondo pelos meus inscritos. Vocês que estão falando aí que ele tomou um pau aí, que tá passando fome, que joga com a bunda. Eu não sei de nada. Essa comunidade tóxica do chat do Lumei. Eu não sei de nada. Eu sou inocente, caralho. Cu enrugado de idoso? Do que que você tá falando? Do que que você tá falando, cara? WTF? Aonde que nós entramos no... Nesse mérito? No cu dos outros? Olha como vai. Vai comba. Nossa, mano. Que mãosada. Chinelou o filho mesmo. Que chinelada na criança, meu Deus. Ah, roubaram o combo do Daisuke. Que vacilo. Quem que foi o viado? Meu Deus, o Minato tá vindo. Olé. Falou o Minato. O Law chamou a Yuna de Ryuko. Que que é uma Ryuko? É tipo uma safada. Eita. Combaro lá. Olha o Caboto Cobra, mano. Eita. Esse Caboto é bom, mas se ele tirar a blusa, ele flopa. Se é que vocês me entendem. Ele é forte. Mas tirou a blusa, cara. Tirou o casaco. Ficou com calor, já era. Aí ele flopa. Olha o cumbinho do mano. Nossa, cara. Nossa, rapaz. Nossa, Feio. Eita, os presentinhos. Os presentinhos flopou ali. Nem deu dano. Opa, manda salve, Feio. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Quem que pediu salve? É o Douglas Maxwell. Lumei, eu descobri que eu tenho um vício de gostar de descascar alhos. Que bom, cara. Você deve ajudar muito a sua mãe na cozinha, né? Porque é bom saber fazer essas paradas mesmo aí. Amassar alho. Fritar bife. Temperar a carne. Varrer o chão da cozinha. A mãe adora, cara. Aí. Ganhamos mais uma. Meu Deus, eu fui caçado. Ah, não. O que será que é? Roronou a zorro. Obrigado, senhor. Obrigada. Obrigado. Salve. Obrigado. Deixa eu agradecer ele aqui. E aí, Feio. E aí, Feio. Salve. Obrigado. Você me salvou. Me salvou, Feio. Obrigado mesmo. Porque vai que os caras vinham me caçar, tá ligado? Então, foi legal da parte dele ter me ajudado, ó. Me salvou mesmo, Feio. Eita. Tá rolando uma treta no chat aí, rapaziada. Eu vou ter que tirar o chat da tela, então. Tá rolando muita treta. Vou tirar o chat da tela. Tô brincando. Tá rolando muita treta aí, ó. Tá muito polêmico o meu chat. Eita. Eu vou ter oxi-suizada vindo cobrar. Fez 3x3 do NA. Ué, não acabou ainda? Deixa eu ver. Ah, eu tô sem o NA aqui. Tá tendo ainda? Não, se tiver, ó. Eu vou fechar uma galera aí. Como eu disse, eu nem loguei hoje. Coruto, meu combo. Eu ia perder o meu pros mano. Você me salvou. Aí vem alguém me caça agora, né? Meu Deus. Ai, meu Deus, não! 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 Meu Deus, estilo ninja. Não, cara. Ah, mina. Ah, então por que, cara? Por que que você faz isso comigo? Quanto tempo pra poder acabar o BDS, rapaziada? Alguém tem horas aí? Alguém tem horas? Salve, Fez. Não! Não, salve, não! Ah, mano, vacilo. Eu tava feliz, cara. Acabou com o meu vídeo. Essa parte eu vou cortar. Essa parte eu vou cortar, cara. Não vai dar. Não vai dar. Não! Morri. Ah, não, cara. O Minato me pegou. Eu falei pra vocês que o Minato ia me pegar, cara. Oh, falta quatro minutos ainda? Falta quatro minutos ainda. Pera aí. O Dave... O Daveão tá na minha frente, Silvio Santos. Meu Deus! A Ruena! Não, a Ruena. Vem, Ruena. Ai, caralho. Não dá pra fazer BDS com você ouvindo essas músicas de cagar pilado. Oh, mas que caralho, mano. O que vocês querem? Eu vou botar uma música legal aqui, então. Olha, essa música aqui é legal. Vê se ficou bom agora. Vê se agora dá pra fazer BDS. Nossa, eu pensava que o pessoal gosta de ouvir minhas teorias da conspiração, né? Meus comentários super... Super... Eita, peraí, cara. Oh, caralho. Que dano. Meus comentários super precisos. Olha, tô todo paralisado. Eu nem vou fazer nada. Vou esperar curar aqui e tal. É bobeira. Eita! Ai. Eita! Ah, Karim tá controlada ainda. Ah, trollei, mano. Será que eu devia ter feito? Deve ter... É... Curado primeiro. Tá ligado? Limpado o... O rolinelsons. E depois... Tá cada paradinha invertida. Agora trolou. Ai, sai bicho! Tem um bicho na minha cabeça aqui, ó. A roina, se eu não me engano, ela joga de cospe terra, né? Não é? A parada assim... Eu acho que ela não tem reset. Não faz sentido ela ter reset na comp dela. Finalmente uma música boa nesta zona. Eita combo. Lá vem. Lá vem burduada. Essa música é top. Eu até metei o volume. Vocês vão muito panguá mesmo. Vai, comba. A música boa começa quando? Eita, rapaziada. Eu... Eu dou carta branca... Pra banirem o jogo, se quiserem aí, ó. Carta branca. Tá liberado. A roina entregou pra nós. Ah, mano. A roina ficou chateada, eu acho. Porque deu ruim na BDS dele, dela. Barra ela. Ele. Barra ele. Sei lá. Ele e ela. Sem presente com presente. Não sei. Mas deu ruim pra ele, eu acho. Ela. Ele tava triste ali na batalha. Eu tô em terceiro ainda! Caralho, tá aqui, tá passando. Lá foi ele, lá foi ele, rapaziada. Caralho, tá aqui. Já foi melhor, hein? O Deivão tá como? Tá voando, rapaz. O Deivão tá tipo, ó. Matrix. Porque não é possível que o... O menino Silvio Santos não tenha comido o rabo dele ainda. Ou o Minatão não comeu o cu dele ainda. Não pode ser, cara. Ou o Deivão comprou a conta do Fair Play, eu não tô sabendo. Porque ele tá ganhando do Taki. Algo tá... Algo tá muito errado nos cosmos aqui dessa BDS. Eita, Lumei. Eita, Marcão. Acabou aqui já. Algo tá... Nossa, o Luz do Campo ganhou, cara! O Deivão carregou o Kino. Tá ligado? Taki. Passou fome. Ah, pegaram o combo do Taki, ó. Jú de ação. O Deivão tava protegido pelo Silvio Santos e o Minato, hein. Não queria esplanar nada, não. Mas, olha... O Deivão... Tá comprando... Apoio secreto, hein, rapaziada. Deivão aí, ó. Ele tá com apoio secreto, hein. Muito provável ele pediu pros caras... Não me quebra não. Quebra o Taki lá, clã. Quebra essa pra nós. Porque o Deivão não é tão forte. Igual o Taki, deixa eu ver. Olha o Deivão aqui, exposindo. Olha lá o Deivão, cara! Ah, não, mano. É sério que o Deivão conseguiu... Ah, não, cara. Tá... Isso aí se chama... WinTrade, que fala. No LoL a gente conhece bem essa parada aí. É o WinTrade. Isso não se faz com o Menino do Taki. Quer dizer, então, que caçar o Taki... Pô, Deivão passar na frente. É isso mesmo, produção. Cadê o Taki? Olha o Taki aqui, ó. Olha o Taki, mano! Tem 430! Ah, não, cara. A famosa WinTrade. Tá de WinTrade, certeza. Tá de WinTrade. Molecada na BDS não muda mesmo, 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 mesmo. Não muda mesmo. Tá de WinTrade. É isso mesmo. Legenda por Sônia Ruberti